Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal A chuva vem trazendo um grande problema no estado do Espírito Santo E nós temos mais uma comprovação Qual é a prova absoluta de que o Espírito Santo não se planeja para as fortes chuvas? É o caos generalizado O Espírito Santo não foi feito para aguentar chuva forte As obras, as estradas, as calçadas, as vielas, o asfalto, os murinhos de arrimo Nada foi feito para aguentar chuva forte nesse estado e no Brasil Imagine se aqui no Brasil nós tivéssemos terremoto Nós estaríamos simplesmente ferrados As obras aqui no território brasileiro São fraudulentas, são mentirosas É para inglês ver Vamos fazer uma retrospectiva Da ciclovia Tim Maia Que desabou Matando uma pessoa Uma ciclovia Uma ciclovia Um ponto turístico Não aguentou uma ondinha que bateu e levou Aqui no Espírito Santo nós temos um muro de arrimo Feito lá em Cariacica Que desabou com essa chuva A chuva é forte É Mas nós precisamos fazer obras que aguentem o impacto da chuva Em meio a essa confusão toda Nós temos prefeitos que estão brigando Arnaldinho Borgo Que nesse período de chuva ficou o tempo todo dentro do Valão Dentro do Rio E o outro é o Clé de São Paulo também Que ficou o tempo todo dentro do Valão São duas cidades que historicamente sempre são alagadas É fato constatado Que choveu Qualquer choveu não Qualquer espirro Que der em Cariacica, em Vila Velha Tudo vai para o inferno Tudo alaga Essa é a política construída dentro do Estado do Espírito Santo A política de asfalto sorrisal Sorrisal De obras que não aguentam uma chuvinha De nada E o povo sofre E pior de tudo O povo é burro Que sempre vota nas mesmas figuras Enfim A chuva foi uma inferno na vida de todo mundo Viana alagada Os moradores alagados Viana pertinho aqui Da Grande Vitória Para quem não conhece A Grande Vitória é composta por Viana, Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra Vitória tem um centro Que está sendo perdido Vitória eu acho que é a cidade que menos foi atingido pela chuva Vitória e Serra também não tem um impacto tão grande A cidade de Sérgio Vidigal Uma enorme cidade Cidade que eu gosto muito Enfim, eu conheço muito bem a Grande Vitória Conheço todos os pontos Eu gosto de tudo Eu gosto do Estado do Espírito Santo Eu gosto da Grande Vitória O problema é que historicamente nós somos um caos E aí Arnaldinho Borgo brigou com o Cleio Sampaio Ou Cleio Sampaio brigou com o Arnaldinho Borgo E os dois ficaram esse período todo dentro da água podre Arnaldinho Borgo passou esse período todo de bota, de capa de chuva Olha aqui o valão que nós limpamos Aí vem o Cleio Sampaio Olha também o valão que eu limpei Tirei um monte de bosta de dentro do valão Agora a água vai correr Não correu nada A cidade está toda alagada Não adianta Ficar limpando o valão Limpa o valão O povo vai lá, joga Sofá Joga um monte de bosta Se fosse cocô mesmo, tudo bem Mas não é lixo Joga um monte de lixo dentro dos valões E além da limpeza dos valões Que é um sistema paliativo Nós temos uma série de problemas Construções irregulares Perto do rio A própria prefeitura de Cariacica Estão construindo uma obra gigantesca ali Perto de Itacibá Perto do parque O Cravo e a Rosa Muito em cima do rio Tanto lugar pra construir Vai construir Eu acho que é uma unidade de saúde Sei lá o que eles vão construir Quase na beiradinha do rio Onde é o local Pra água escoar Enfim Os dois ficaram Esse tempo todo aí Procurando Tentar resolver os problemas Arnaldinho Borgo É fato Se alguém falar que Arnaldinho Borgo Não está fazendo nada pelo município Isso é mentira Isso é mentira Arnaldinho Borgo tem feito muita coisa Eu tenho acompanhado Feito praças Em Ponta da Fruta Fez o Mirante Fez aquela pista Tá calçando lá em Pontal das Garças Mas eu passei lá em Pontal das Garças E já vi Não estou sendo negativo não E já vi Que aquelas bloquetes Não vai aguentar muita chuva não Porque dali vai soltar tudo Tinha que ter feito asfalto Porque asfalto não solta Aquelas pedras Aqueles blocos Que botam nas ruas Aquele calçamento Aquilo dali vai soltar tudo Não estou agorando Eu passei lá Sou um homem de percepção Vai vir uma chuva forte Vai alagar tudo Não estou desejando mal Pelo pessoal De Pontal das Garças Espero que não alague Mas tinha que ter feito asfalto Enfim Aí está uma confusão Entre Arnaldinho E Eucléio e Sampaio E ali tem um prefeito de Viana Que está ali também Uma confusão desnecessária Ou necessária Desculpa Eu estou com refluxo Com tosse Essa chuva Mas a minha saúde está ótima Graças a Deus É o refluxo sinusite E eu geralmente fico assim Constantemente Com tosse alérgica Enfim Algo crônico Mas nada de grave Graças a Deus Eu tenho um bom plano de saúde Enfim Estou me tratando Mas voltando a falar aqui Então tem essa confusão Entre os dois prefeitos Que sofreram o pão Que o diabo amassou Nessa chuva Agora Todos nós sabemos Dessa previsibilidade É previsível Esses alagamentos É previsível Toda essa chuva Todos os anos E nada é feito Me parece Que a classe política Eles gostam da chuva Eles gostam dos temporais Porque aí eles botam suas capas Botam suas botas Vão pra beira do valão Olha nós estamos aqui E aí eles criam Essa cena De super herói De que estão fazendo Eu vi o vereador Com uma enxada na mão Abrindo Abrindo um bueiro lá Olha nós estamos aqui Abrindo bueiro Eu vi o outro também Choveu Cada um pega Sua pá E vai pro meio da rua Pra dizer que tá fazendo Alguma coisa Aí grava Meio segundinho E aí vigo as costas Senta o pé Vai embora Então me parece Que a chuva Os temporais Pra classe política Serve pra construção Da sua narrativa política Serve pra construção Do seu perfil Para dizer que são bonzinhos Para dizer que fazem Alguma coisa Então eles utilizam A chuva E a desgraça E a tragédia dos outros Para se aparecerem Não tô dizendo Que isso acontece Com o Arnaldinho E com o Euclério Sampaio Que tão sofrendo O pão que o diabo amassou Nessa chuva Vila Velha já esteve pior Vila Velha já esteve pior Agora nós temos Uma outra problemática Seríssima Que são os buracos A Darlissan está cheia de buraco Cariacica também Então precisa fazer O paliativo aí E eu quero compartilhar Com vocês Essa matéria Que fala da briga Do bate-boca Do prefeito Euclério Sampaio E Arnaldinho Euclério Sampaio Apareceu aí No Instagram Com a nota de repúdio Foi até sutil Dizendo que não acreditava Na Que tinha sido Arnaldinho Bogo Agora eu não sei O que Arnaldinho Bogo Foi fazer lá em Viana Já tem os problemas De Vila Velha Prefeito Arnaldinho Pra que você vai se enfiar Nos problemas de Viana Tá certo Que é o momento De ser solidários Agora com a comunidade De Viana Com o povo de Viana Eu acho que o governo Do estado Governo federal Todo mundo tinha Que dar um apoio A Viana Que tá alagada E vamos ver aqui Vamos ver aqui O que que tá acontecendo Essa matéria Vamos ler a matéria Que é no olho de poder Tá aqui ó Vamos ver de onde que é De olho no poder Com Fabiana Tostes Chuva já destrói Em relação Entre prefeito Euclego E Arnaldinho Chuva já destrói Em relação Entre prefeitos Euclego Entre prefeitos Eu Tem dois pontos aqui Vamos lá Euclego e Arnaldinho Estão em pé de guerra Aqui tá Arnaldinho No meio do Valão E aqui também Tá Euclerno Dentro do Valão De chapéuzinho Quem ama Cuida Ele sempre diz isso Quem ama Cuida Então tem que amar Muito Cariacica Porque Cariacica Tem muito Então Cariacica Nunca foi amada Porque Cariacica Do que que tem de problema E são problemas Produzidos pelos seus Próprios apoiadores Então os dois prefeitos Coitados Arnaldinho No meio do Valão Realmente De bota De capa E Euclerno Também Tentando amenizar Os problemas Que não vão dar certo Não vai dar certo Vai chover Vai alagar tudo de novo Né E enfim Vamos lá ler a matéria A chuva que cai Interruptamente No estado Há quase duas semanas São duas semanas Só de chuva E eles já estão brigando Eles já estão brigando Como eu já falei Vocês nunca criaram Uma política Para amenizar O impacto da chuva Vocês querem limpar Valão Quando está chovendo Tem que limpar Valão O ano todo Sabendo que o povo É porco Em três em três meses Vai lá com a máquina Para limpar A merda Do Valão Aí tem a chuva Molha tudo Ai vamos limpar O Valão Ai vai lá Limpar o Valão Enfim A chuva que cai Interruptamente no estado Há quase duas semanas Não está trazendo Não está trazendo Prejuízo Apenas os moradores Que acabam perdendo Tudo Com os alagamentos E deslizamentos De terra Ela está também Destruindo A relação diplomática Entre prefeitos Da grande vitória E daí Traçar um paralelo Entre o sofrimento Do povo Que perde tudo Você sabia Para comprar um guarda Sabendo Todo mundo sabe Se você perde um guarda roupa É caríssimo Esses guarda roupas São quase de papelão São três mil Dois mil e quinhentos Eu vi aí Um de mil novecentos Eu tenho um closet Um buraco lá Que eu fiz Dentro da minha casa Em uma das minhas casas Botei umas araras de ferro O quarto está todo emmaçado Entra bastante ventilação E fiz um closet Com prateleiras Gastei para fazer isso Para araras enormes Fixadas na parede E no outro apartamento Eu não tenho Guarda roupa nem closet Eu fiz araras enormes Numa parede de fora a fora Que o quarto é razoavelmente grande Está certo que às vezes É bom ter um guarda roupa Mas enfim Eu fiz araras Que também não foi barato Agora o guarda roupa É muito caro Aí a pessoa vai lá Compra um guarda roupa Parcelado em doze vezes A primeira chuvinha Que vem Entra dentro de casa Estraga tudinho da pessoa Algumas casas As pessoas precisam analisar O procedimento Para contenção Da entrada de água Barreiras na frente da casa Só que às vezes Entra pelo banheiro Pelo ral do banheiro Tem que fazer uma barreira Também dentro do banheiro Barreiras Para impedir que a água Entra Para não perder tudo Mas enfim Aí tem essa confusão Essa treta aí E o pessoal perde tudo Perde o guarda roupa Perde a geladeira Perde tudo E aí É um problema Nesse momento de chuva Em que as pessoas Perderam tudo Eu acho que seria interessante O governo federal Ou o governo estadual Criar uma linha de crédito Aí para o pessoal Comprar seus móveis de novo Comprar suas coisas Ou criar um mecanismo Para a pessoa Construir um guarda roupa De pé Enfim De pedra Enfim É complicado Né Porque todo ano Comprar guarda roupa Não dá Aí está pagando um E vai fazer outro Comprou um Estragou Aí está pagando Aí chove de novo Estraga outro Enfim Então É A relação diplomática Entre Arnaldinho E Eucléio Está comprometida Ontem Quatro No grupo de WhatsApp Instalado Intitulado Governo Prefeitos 2021 O prefeito de Vila Velha Arnaldinho Burgo Podemos E o prefeito de Cariacica Eucléio São Paulo União Eucléio Sampaio União Bateram boca Com direito A ameaças Veladas Ofensas E acusações Mútuas De que estariam faltando Com a verdade O caldo Entornou O caldo entornou A chuva O valão Entorna E o caldo Deles também Entorna Né E se o caldo Deles está entornando O problema é deles E o pior caldo É o caldo Da água Do valão Que está entrando Na casa dos outros Então tudo começou Após Eucléio Postar No grupo Um vídeo de repúdio Contra a prefeitura De Vila Velha Ele acusa Servidores do município Vizinho De ter invadido Cariacica E feito uma obra Entre os bairros Caçaroca Jardim Botânico 2 Sem autorização dele A obra em questão Seria um canal Aberto Para escolar Água Acima do nível Do rio Formate Para o rio Marinho Olha só Isso vai dar problema Uma vez Que as manilhas Por onde Passou a água Estavam Estariam entupidas Por que Que vocês Não vão Desentupir Essas manilhas Antes Vocês esperam A chuva Aparecer Para desentupir Falta Planejamento Falta planejamento E aí também Vocês botam Uma manilhinha Desse tamanzinho Assim Desse tamanzinho Pagos Tem que ser Uma manilha Reganhada Uma manilha Grande Mas vocês Querem economizar Eu não sei Quem Quem são Esses 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 homens Que trabalham Com vocês Esses engenheiros Que não conseguem Entender Fazer coisas De qualidade Eu não sei Eles entram Para trabalhar Com vocês Porque são amigos De vocês É por isso Tem que colocar Gente que saiba Fazer as coisas Mas vamos lá Abri o valão Uma vez que as manilhas Estão tudo Entupidas de lixo Abre aspas Fui surpreendido Fui surpreendido Com a notícia De que um servidor De Vila Velha Juntamente com a guarda De Vila Velha E moradores De Viana Invadiram a região E abriram um valão Que pode se romper Arriscando a vida De moradores De Vila Velha E Cariacica E isso Não podemos permitir Fecha aspas Disse o Clego No vídeo Que mostra A vala aberta E ao lado Um carro Um carro Da guarda municipal E aqui tem A nota de repúdio Dele Olha Toda rosa E vamos tentar Assistir Essa nota de repúdio Que já está São 18 horas E 35 minutos Estou aqui Na sede do município Nossas equipes Estão trabalhando 7 vezes por semana 24 horas Sem parar Em face dessas chuvas Que não acontecem Há década Há década E de pela manhã Nós passamos Parte da manhã No bairro de Caçaroca Na divisa com Vila Velha Próximo de Viana Inclusive tem um vídeo Nossos nas redes sociais Tendo em vista Que em 2013 Foi feita uma obra E as marinas Estão parcialmente entupidas O secretário Aranda Junto com a equipe Inclusive da Defesa Civil Levou duas máquinas Para fazer o desassoalhamento Mas como está Um dia chuvoso E ali passa Tubulação de água Da Cezã Deixamos para que Fossem feitas Os trabalhos A partir de amanhã Ali também Ali Caso seja rompido Essa barragem Pode alagiar Parte de Cariacica Jardim Botânico E parte de Vila Velha Pugilândia Agora depois Nós nos retiramos Eu fui surpreendido Com a notícia Que um servidor Da prefeitura De Vila Velha Invadiu a região Junto com a guarda Municipal de Vila Velha E com alguns moradores De Viana Abriram um balão Que pode se romper A escandavida De moradores De Vila Velha E de Cariacica E isso Nós não podemos permitir Essa invasão Sem autorização Já diz Invasão Não tem autorização Que pode Ceifar vidas E causar prejuízos Incalculáveis A população De dois municípios A minha preocupação É porque É um momento De Então esse é um vídeo Que está rodando Nas redes sociais O Eucléio Sampaio Está sofrendo Com essa chuva Rodando o município Todo E é um momento De desespero E Arnaldinho Também Minha preocupação É porque É um momento De união E de solidariedade Solidariedade E algumas pessoas Eu quero acreditar Que sem o consentimento Do prefeito Arnaldinho De Vila Velha Que vem trabalhando Muito em sua cidade Fizeram Essa aberração Aqui no município Disse o prefeito Que ainda afirmou Que vai entrar Com uma representação No Ministério Público Federal E no Ministério Estadual Abre aspas Cariacica Respeita Todos os municípios E não vai permitir Que isso ocorra Aqui em nossa cidade Essa falta de respeito E essa responsabilidade Nós estamos comunicando Ao Ministério Público Federal E ao Ministério Público Estadual Porque há um interesse coletivo E pode causar um prejuízo Muito grande Avisou Eucléio Quinze minutos Comigo você não Comigo você não se cria Rapaz Aí Olha só O bafafá Hein E Arnaldinho É Arnaldinho Enfim Eucléio Olha porque está tudo Alagado A água tem que escorrer Para algum lugar Tem que ir para algum lugar Tem que ir para puta Que pariu a água Agora as pessoas Não podem Ficar no meio do valão Então quando o tempo Estiver melhor E as águas estiverem baixas Vamos tentar melhorar A drenagem aqui existente Disse Eucléio No vídeo feito na região No grupo Eucléio Fez a tréplica E rebateu a falta A fala de Arnaldinho Trabalhar com a verdade Que fica mais bonito Tenho as fotos e os vídeos E ainda fui respeitoso com você Apesar de você não merecer Mas o Ministério vai dizer Quem está falando a verdade Escreveu Eucléio O que dizem os prefeitos Depois em contato Com a coluna de olho No poder Ou na fofoca do poder Eucléio disse Que a relação de Cariacica Com Vila Velha Azedou Olha Eu acho que os senhores Azedou Não tem que azedar É tudo uma grande porcaria Vocês não são O Clegio Sampaio e Arnaldinho Vocês não tem culpado Vocês não são culpados Dessa porcaria Que é Cariacica Dessa porcaria Que é Vila Velha Qualquer chuvinha Vira um inferno Na vida das pessoas Por que? Historicamente Não foi criada Uma política Para amenizar O impacto Da chuva Na vida das pessoas Que sofrem O pão Que o diabo amassou Eu acho bom Os senhores Ficarem amiguinhos De novo Para resolver O problema De Vila Velha E de Cariacica Vila Velha Graças a Deus Arnaldinho Tem feito bastante canto Está melhorando No Alago Em alguns pontos A água está escoando Eu, Cléio Sampaio Coitado Que durante anos Cariacica Não teve asfalto Durante anos Cléio Então o homem Tem o que? Três anos Que o homem está no poder Ele não vai poder Resolver todos os problemas Agora está construindo Um calçadão ali Que liga a Polícia Federal A Porto de Santana Fazendo um calçadão lindo Enquanto isso A cidade está debaixo d'água O parque O Cravo e a Rosa Que tem um lago Eu vou até lá Vou ali olhar Como é que está Aquela lagoa Que tem lá Que tem um monte de prato feio Eles colocaram ali Na lagoa Do parque O Cravo e a Rosa Que tem um projeto belíssimo Um monte de pato esquisito Um monte de pato feio Você não sabe se é urubu Não sabe se é pato Ali na lagoa Vou dar uma olhadinha lá Para saber se essa lagoa encheu Enfim O Cléio Sampaio Coitado Está sofrendo o pão Que o Jabamaçou Então a ação já está pronta E amanhã Será protocolada O Ministério Público Federal E o Ministério Público Espírito Santo Ele Ele mentiu Já Arnaldinho enviou uma nota Afirmando que moradores da região Abriram a canaleta De forma braçal Sempre o provo E com as máquinas Da prefeitura de Cariacica Já Arnaldinho enviou uma nota Afirmando que moradores da região Abriram a canaleta De forma braçal E que as máquinas Da prefeitura de Cariacica Estavam no local Que Vila Velha Agiu de forma solidária Para desobstruir As manilhas E colocar uma Tubulação na canaleta Aberta pela população Disse ainda Que todas As ações realizadas Foram informadas Ao secretário de obra De Cariacica E que a região É divisa Dos municípios De Vila Velha E Cariacica Leia a nota Na íntegra A prefeitura De Vila Velha Informa que técnicos Da defesa civil E agentes Da guarda municipal Foram acionados Assim como A polícia militar Para conter A ação De moradores Que tentavam Abrir A estrada Do dique Que faz divisa Entre Vila Velha E Cariacica A ação De desespero Dos moradores Que tentavam Baixar o nível Dos rios Formate Jucu Desaguando Para dentro Do Rio Marinho A ação Que foi confirmada Pelas equipes No local Estavam marcas Da prefeitura De Cariacica Prestando apoio Na tentativa De abrir A canaleta Para extravasar A água A ação Foi interrompida Os moradores De Viana Que realizavam A intervenção De forma Braçal Informados Que poderia Acontecer Uma catástrofe Se a força Da água A romper Sua dique Colocando Vidas Dos moradores Da Gandhi Cobila Cariacica E Cariacica Para você ver Como que é tudo Muito mal Feito É tudo Muito ruim Nessa merda É tudo Muito ruim Eles fizeram Uma Um dique É assim que se diz De barro Fizeram Fizeram Um dique De barro Por que que não faz Um dique aí De cimento Armado De pedra Uma estrutura Boa E com canaletas Que se fecham Que se fecham Que se abrem Cheveu muito Abre Parou de chover Fecha Faz um dique De qualidade Um dique enorme Em cima Desse dique Faz um calçadão Bonito Com jarros Percorrendo tudo E embaixo As canaletas Que quando a chuva Chegar Abre Para a água Escolar Não Faz uma merda De dique De barro O povo Desesperado Pega A manchada Porque está perdendo O seu guarda roupazinho De Mil e novecentos reais De dois mil reais Parcelado De três anos Com crianças Dentro da água Poder Com idosos Ele vai Pega Porque vai lá Abra a canaleta No braço Porque a política Capixaba Não tem Uma política Não tem um planejamento Para conter chuvas Esse dique de barro Vai estourar Independente Dessa canaleta Ou não Ele vai estourar E vai criar Uma tragédia Aí a água Escolando É muita água Correndo E um bando de gente Desesperada Com tentativa De desobstruir Manilhas Instaladas no local Que estavam E que estavam Entupidas Equipes de Vila Velha Atuaram rapidamente Realizando duas Importantes Decisivas Manobras Inserindo Jatos de água Dentro das manilhas Para remover Excesso De resíduos Resíduos Que impediam Fluxo de água De forma controlada Instalando a tubulação Na canaleta Aberta Pelos moradores E marcas Da prefeitura De Cariacica Que já demonstrava Ameaça De rompimento Do dique Olha só Um dique De barro Se fosse Vamos seguir Manobras Que foram previamente Informadas O secretário de cariacica Que o serviço O serviço Foi concluído E será monitorado Ao longo Dessa segunda Feira Vale ressaltar Que nesse momento De grande perda De nossos vizinhos Resultado Das volumosas Chuvas Da últimos dias Onde Vila Velha Não registrou Grandes transtornos Como historicamente Acontecia É verdade A prefeitura Utilizou sua estrutura De forma solidária Enviou equipes Equipamentos Ao município De Cariacica Viana Para socorrer Quem mais precisava Como aconteceu Com caminhões De cinco tons Do porte militar Que fizeram resgate Dos que mais necessitaram E levaram donativas Aos isolados Por fim Informa Que o prefeito Arnaldinho Por fim Informa Que o prefeito Arnaldinho Borgo Já esclareceu O emprego Das equipes E o trabalho Realizado Para salvar vidas E escoar a água Que deixou Ilhados Irmãos Das cidades vizinhas Como os dois Fazem parte Da base aliada Do governo Deve sobrar Para o governador Renato Casagrande O que que o Renato Por Renato Casagrande É Renato Você tem que se manifestar Nessa chuva Você tem que fazer O que você faz Tem que pegar O item E tem que ir também Junto com Arnaldinho Junto com o Clegg Lá pro meio do Valão Também Tem que ir pro Valão Renato Governador Tem que ir pra dentro do Valão Também Como os dois Fazem parte da base aliada E vai sobrar Para Renato Casagrande Apaziguar os ânimos Reconstruir a ponte Derrubada Pelos nervos A flor da pele Já que Com tantos desafios As dificuldades Pela frente Tudo que Casagrande Quer Tudo que Casagrande Os moradores De Vila Velha E Cariacica Não precisa No momento É que os prefeitos Briguem Olha Eu vou falar Um negócio Pra vocês A população Não tá preocupada Se Arnaldinho Ou seu Clegg Sampaio Que moram Nas suas coberturas Moram bem Vão brigar A população Tá preocupada Com a água Que está Paralisada Fazendo o povo Perder as coisas É isso aí Renato Casagrande Nosso governador Tem que ir Uma linha de crédito Pra esse pessoal Comprar o guarda-roupa De novo Entendeu Tem que fazer isso E o fato é Que realmente Vila Velha Não sofreu Fortemente Com uma chuva Como sofreu No passado Isso é fato E é fato Que os dois prefeitos Estão sofrendo O pão Que o diabo amassou Por quê? Nunca se teve Uma política eficaz A prova absoluta É esse dique De barro Por que Que não fizeram Essa estrutura Como eu já falei Enfim É uma porcaria Compartilhe Nossos vídeos E se inscreva No canal Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe nossos vídeos E aí Dá essa força Eu espero Que o prefeito De Vila Velha Continue fazendo Melhor pela cidade Tá fazendo Eu vejo Eu passo Eu sei o que eu tô Eu sei o que eu tô Eu sei o que eu tô